Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Grisada hoje lançou os desafios da semana 8, né? Hoje é o dia do lançamento da skin secreta aí, dessa temporada skin do Ruina E nesse vídeo vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês a resolverem esses desafios E se eu te ajudar e você quiser, né, retribuir o favor, eu vou ficar muito, muito feliz Caso, né, você queira me apoiar na loja colocando meu nick BKS Vagabos Mas enfim, manos, o primeiro desafio possui dois estágios O primeiro estágio é para você vasculhar o mapa do tesouro que está aí no Paraíso das Palmeiras O mapa, manos, fica bem no centro da cidade, exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo Ele não aparece porque eu gravei esse vídeo antes do lançamento dos desafios Mas você pode encontrar o mapa exatamente nesse local E o segundo estágio é para você vasculhar o X nesse mapa do tesouro, né, que você encontrou no Paraíso das Palmeiras E o mapa é exatamente esse aí, manos E dá para ver que o X marca lá nos galpões gelados, ok? Então a recompensa fica exatamente lá no início dessa pista de voo aí nos galpões gelados Exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo Provavelmente vai estar bem perto dessa área aí, beleza? Você pode encontrar facilmente O segundo desafio é para você usar máquinas de vendas em diferentes partidas Em três partidas diferentes Estaremos vendo para vocês o local possível de todas as máquinas de vendas que estão espalhadas no mapa Lembrando que nem sempre elas vão estar lá, mas é bem provável que sim, ok? Então basta você jogar três partidas em todas elas, usar pelo menos alguma máquina de venda E o terceiro desafio é para você causar 100 de dano a oponentes Enquanto você usa pelo menos um balão Então esse desafio não tem mistério É só você usar pelo menos um balão e causar 100 de dano nos inimigos Caso você não goste de balão, eu recomendo você usar apenas um balão, tá ligado? Que você não vai ter tanta dificuldade assim Agora vim daqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles é para você vasculhar peças de quebra-cabeça Debaixo de pontes ou em cavernas Sete peças no total Eu encontrei dez no total no mapa E vou mostrar o local exato delas aqui para vocês Uma peça de quebra-cabeça fica lá naquela caverna do Trogue, tá ligado? Que fica bem lá no biome de neve Super fácil de encontrar Outra peça não fica muito longe Fica debaixo daquela ponte bem perto da cidade da sorte Exatamente onde eu estou mostrando aí para vocês E também, né, debaixo da ponte Logo em seguida, né, seguindo ali a direção do rio Você encontra aquela ponte de ferro E tem outra peça de quebra-cabeça debaixo dessa ponte E também naquele famoso garfo e faca Ali em Campos Fatais Tem uma mini caverninha ali Você pode também encontrar uma peça de quebra-cabeça E não muito longe Ali também em Campos Fatais Tem outra caverna Que você também pode encontrar uma peça de quebra-cabeça Bem ali no cantinho Naquela ponte quebrada Que liga o biome de deserto Também tem uma peça de quebra-cabeça Debaixo dela E naquela ponte Logo na frente daquela cidade antiga Lá no biome de deserto Também tem uma peça Logo debaixo dela Exatamente Onde eu estou mostrando aí no vídeo Um pouco mais longe Lá em Cabana Solitária Tem uma caverna Você pode encontrar também uma peça do lado desse baú E lá naquele guarda-chuva O famoso guarda-chuva de rochas Você também consegue encontrar uma peça de quebra-cabeça Nessa caverna E a última peça que eu encontrei Fica naquela caverna Bem perto de Torres Tortas Na direção do lago Você pode encontrar também uma peça Exatamente nesse local aí Então eu mostrei para vocês Dez locais exatos De peças de quebra-cabeças Você só precisa pegar sete no total Então já é o suficiente Para você resolver esse desafio Outro desafio Possui dois estágios O primeiro estágio É para você discar O número do Durr Burger No telefone gigante Que fica no oeste Lá de Campos Fatais O telefone Fica exatamente Em cima daquela montanha Ali onde está coberta de neve Exatamente onde estou indo E no vídeo E você precisa discar o número Que está logo em cima do telefone O número é o seguinte 555-0152 Esse é o número do Durr Burger Então basta você dar uma picaretada Nos números Fazendo a sequência correta Que você consegue completar Esse primeiro estágio Exatamente como nessa demonstração Como deu para perceber Se você fizer a sequência correta O telefone vai ficar tocando No final E você vai completar O primeiro estágio E o segundo estágio É a mesma coisa Porém para você discar O número do Pizza Pit No telefone gigante No leste lá do bairro Esse telefone Fica lá no norte do mapa Bem perto também Da Praia da Preguiça Um telefone vermelho E você tem que discar O seguinte número 555-0198 Então é bem fácil De completar Esses dois estágios E o penúltimo desafio Da semana 8 É aquele desafio padrão Que tem toda semana Nessa semana Você tem que eliminar oponentes Na cratera empoeirada Ou na cidade da sorte E não precisa ser Na mesma partida E o último desafio É para você eliminar Dois oponentes A pelo menos 50 metros De distância E não precisa ser Necessariamente Com sniper Com rifle Já é bem fácil Também de eliminar O oponente A pelo menos 50 metros De distância Na verdade É só você jogar de boa Que você completa O desafio Tranquilamente também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou E esse vídeo foi o último Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você também Quiser me ajudar Me apoiando na loja Eu vou ficar super Super feliz mesmo E mande esse vídeo Para seus amigos também Para eles querem saber Como resolver os desafios Da semana 8 Assim eles conseguem também A skin do Ruina O mais rápido possível Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau 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 Tchau